Bom, meus amigos, hoje o assunto é bastante delicado. Vamos primeiro aos fatos. A gente já sabia que determinados pontos da reforma da Previdência não iriam passar. A gente já sabia que a reforma do Paulo Guedes não iria passar exatamente como ele encaminhou ao Congresso Nacional. Pois bem, a primeira pancada que nós levamos foi uma redução de quase 300 trilhões de economia dessa reforma da Previdência. O Paulo Guedes estava esperando economizar com a reforma que ele encaminhou, que ele criou, que ele lapidou 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, depois ela passou na Câmara dos Deputados com quase 1 trilhão de reais de economia, entre 930 e 980 bilhões. A gente sabe que a democracia é um conjunto de ideias, a gente tem sempre que estar debatendo, discutindo, vendo o que é melhor. Então, o povo brasileiro, mesmo exigindo a reforma do Paulo Guedes, aceitou a reforma que bateu quase 1 trilhão de reais. Mas, infelizmente, a gente não pode dormir nunca. A gente nunca pode descansar. Na votação dos destaques da reforma da Previdência, que são basicamente, assim, para resumir, alterações no texto base que foi encaminhado pelo relator Samuel Moreira, algumas dessas modificações são simplesmente inaceitáveis. Quais foram as duas principais modificações? Uma delas foi que mulheres e viúvas foi votado um acordo para que elas tenham o tempo de contribuição menor. Mulheres agora não precisam mais ter 20 anos de contribuição no mínimo. Agora elas podem ter 15 anos de contribuição no mínimo. E viúvas foi votado um destaque onde elas não podem receber menos do que um salário mínimo. E você vai ver muito discurso demagógico lá na Câmara que, ah, meu Deus do céu, não se faz isso com as viúvas. Deus colocou na Bíblia que mexer com as viúvas é mexer com ele e que não sei o quê. Só que esse texto, na verdade, ele prevê um pagamento inferior a um salário mínimo caso a viúva já tenha algum outro tipo de renda. Veja bem, essa é a parte assistencialista da Previdência. Ela não é uma parte, assim, de alguém que contribuiu assiduamente. É apenas algo para a gente não deixar aqueles mais necessitados a mingo. Mas uma pessoa que já tem algum outro tipo de renda não teria necessidade em ter garantido por lei um benefício de um salário mínimo. Então, eles ficam usando esse discurso, ah, que não pode mexer com a viúva, mas a viúva não vai ficar desamparada. Porque aquelas que iriam receber menos de um salário mínimo de pensão do governo, já teriam outro tipo de renda, já teriam como se sustentar. Não ficariam a mingo. E o outro destaque foi com relação aos policiais. Os policiais, e quando... Veja bem, eu estou falando aqui dos policiais federais. Estou falando aqui de polícia federal, polícia rodoviária, agentes penitenciários também, se eu não me engano. Policiais militares não estão inclusos nisso aqui que eu vou falar agora e vocês vão entender por que eu estou aqui distinguindo quais policiais entraram e quais não entraram. Os policiais não entraram, os policiais militares não entraram nesse destaque porque os estados e municípios não foram contemplados nessa reforma. É apenas, assim, de âmbito federal. E o que aconteceu? Uma classe que já era privilegiada, mesmo no texto que foi aprovado, aquele que a população aceitou, policiais federais e afins iriam se aposentar com 55 anos de idade e com salário integral. Eu tenho certeza que você já ouviu falar qual que é o salário de um policial federal. Todo mundo quer fazer concurso para a polícia federal. Pois bem, eles já estavam sendo privilegiados, meus amigos. Idade mínima de 55 anos. Agentes similares, como, por exemplo, de segurança privada, não vão ter esse privilégio. Vão se aposentar com 65 anos de idade como qualquer outro brasileiro. Não satisfeitos com isso, não satisfeitos com essa aposentadoria completamente diferenciada já, ainda aprovaram destaque que diminuiu para 53 anos a idade mínima para homens e 52 para mulheres dos agentes lá da Polícia Federal e afins, agentes rodoviários e tudo mais. Agora eu te pergunto, meus amigos, por quê? Qual que é a justificativa? A maioria do povo brasileiro vai se aposentar com 65 anos de idade, os caras já estavam se aposentando com 55, a população aceitou isso e ainda diminuiu para 53 anos. Tudo isso com o apoio do PSL, o partido do presidente Bolsonaro. Diante de tudo isso, subiu uma hashtag no Twitter, PSL Traidores. Enquanto o Partido Novo votou em peso contra esse destaque. Porque se a gente está falando de uma reforma que é contra benefícios, contra privilegiados, é literalmente contra privilegiados. Mas sabe o que eu acho que está acontecendo? A maioria do povo do PSL, porque a esquerda, ela quer tudo que for para aumentar o poder do Estado, tudo que for garantia do Estado para as pessoas, eles vão querer. Não importa o roubo fiscal que isso vai gerar, a esquerda vai votar a favor. Então, se engana que a esquerda, a Maria do Rosário, o Jandira Feghali, se engana que eles estão preocupados com os policiais. Eles só querem toda a maneira que eles arranjarem de conseguir acabar com a reforma, eles vão fazer. Então, não ache que Maria do Rosário agora está do lado dos policiais, pelo amor de Deus. A questão aqui não é a esquerda, é a galera do PSL, que votou em peso a favor desse destaque. A maioria dos eleitores, desses deputados aí do PSL, você vai ver lá que tem um monte de delegado, 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 coronel, que não sei o quê. Muito provavelmente a classe policial, em peso, votou nessas pessoas. Então, os deputados do PSL, sendo coerentes com aqueles que votaram neles, acabaram decidindo privilegiar essa classe. Mas quando eles decidiram privilegiar essa classe, eles estão desprivilegiando todo o resto do Brasil. Essa reforma da Previdência não é para atender um punhadinho de eleitorado que você tem, dos 50 mil votos que você recebeu. É para atender o país como um inteiro. Todo mundo, foi acordado que todo mundo teria que pagar o pato. Ninguém nunca disse que essa reforma da Previdência seria algo maravilhoso, meu Deus do céu. Mundo encantado e arco-íris por todo lado agora. Isso foi feito para conter o roubo fiscal que foi tido, porque senão a gente, ninguém mais vai se aposentar. As pessoas que estão aposentadas corriam o risco de não receber mais a sua aposentadoria. Porque ia faltar dinheiro, ia faltar bufunfa. Então, a gente decidiu cortar na carne de todo mundo. Daí a galera vem com um papinho. Não, mas é porque essa classe aqui, que não sei o quê. Essa classe aqui trabalha mais que não sei o quê. Aí pronto. Privilegiaram agora a classe dos policiais que já era privilegiada. E veja bem, eu vejo muita gente usando aí o argumento de... Ah não, mas é porque você imagina só um policial com 60 anos de idade correndo atrás de bandido. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu devo lembrar que o policial militar, que é aquele camarada que corre atrás do bandido, não foi contemplado nessa reforma, porque estados e municípios estão fora dela. Policial federal não corre atrás de bandido. Ele faz investigação. Quando você vê alguma operação da Lava Jato, do camarada batendo na porta lá dos caras 6 horas da manhã, aquilo ali é polícia federal. Um camarada de 60 anos, 65 anos, não poderia fazer algo do tipo? Isso realmente é um argumento para aprovar essa idade completamente absurda? Não é? E daí eu fui ver lá o pronunciamento da bancada do PSL, com relação a esse destaque, e estava lá o Douglas Garcia, aquele cabeçudo lá, falando que a polícia foi responsável pela eleição do presidente Bolsonaro, e que se não fosse ela, a Lava Jato não existiria, e que não sei o quê, basicamente dizendo pontos qualitativos ali, pontos benéficos, positivos da polícia. Porra, meu Deus do céu, parabéns, eu já sei disso tudo. Agora eu posso falar pontos positivos de professores, de médicos, de seguranças, de garis. Se a gente for dar benefícios para pessoas que fazem bem os seus trabalhos, a gente vai ter que dar benefício para o país inteiro, porque bons funcionários existem no país inteiro. Então se a gente parte de uma premissa, que a gente tem que fazer uma previdência, que vai cortar na carne de todo mundo, é de todo mundo mesmo. Daí me levanta uma hashtag de PSL traidores, e eu tenho como discordar? A reforma do Paulo Guedes já foi desidratada um pouco, não foi do jeito que ele queria. A gente aceitou. Paulo Guedes parece estar feliz com a proposta. E daí o que eles fazem? Eles continuam desidratando. Continuam desidratando. E hoje, por exemplo, nós vamos ter mais votações de destaque que podem acabar também com a reforma da Previdência, que é com relação aos professores. Estão colocando aí um argumento, ah, meu Deus do céu, nenhum professor do mundo contribui com 40 anos. E por que que não contribui, meu Deus do céu? Que trabalho estressante é esse do professor, que é muito mais estressante que os outros, que não pode ter o tempo de contribuição, o tempo de idade mínima igual de todo mundo. Isso vai abrir um precedente absurdo. Vai privilegiar os policiais, vai privilegiar os professores, depois vai privilegiar não sei quem, vai privilegiar não sei quem. E quando a gente for ver a reforma da Previdência, que a gente tinha comemorado há pouco, vai ser completamente estragada. Infelizmente, o PSL está agindo como um PT ao contrário. Ele, em vez de estar atendendo aos interesses do país, do Brasil, está atendendo a apenas um nicho pequenininho. Eu devo dizer novamente, a reforma da Previdência não é um mar de rosas. Ela foi feita para ser cortada da carne de todos, todo mundo. Não existe classe beneficiada, não tem que existir classe beneficiada. E não é nem a classe em si, porque são apenas os servidores públicos. Policiais federais, policiais rodoviários, são todos servidores públicos. Os seus adjacentes do setor privado não vão ser beneficiados, não vão ser contemplados. Quer dizer, vai continuar com essa mamata do setor público, que é uma coisa que a gente... É engraçado que o Rodrigo Maia, na noite anterior, deu um discursinho falando que o servidor público, em média, ganha mais do que o setor particular da mesma área. E estão aí agora aprovando esse treco. É brincadeira um negócio desse. Então você pode colocar todo mundo aí, Alexandre Frota, Carlos Jordi, que foi o deputado federal que eu votei, Eduardo Bolsonaro, toda a galera do PSL, Carla Zambelli, Joyce Hasselman, todos eles votando a favor desse destaque. As explicações que eles deram simplesmente não foram o suficiente. Agora nós vamos ver se eles vão entender o que os seus eleitores estão dizendo, que a gente odiou a votação desse destaque, a gente não queria que eles fossem a favor disso. Agora nós vamos ver se eles vão agir igual Alexandre Frota, Jorge Cajuru, se eles vão ouvir os seus eleitores e entender que fizeram errado porque eles não representaram os nossos interesses, ou se eles vão ficar com a soberba lá no alto, né? Eu faço o que eu quiser, eu sou coerente comigo mesmo e acabou. Vamos esperar os próximos capítulos uma perda gigantesca após uma vitória gigantesca para o Brasil. Se você tiver algum outro tipo de argumento pelo qual você acha que a idade mínima dos policiais, dos servidores públicos, dos policiais federais, deva ser realmente menor, por favor, coloque aqui nos comentários, eu sinceramente não consigo achar uma. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de deixar o like e comentar aqui no canal. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí